De volta com o TVC agora e agora ao vivo, né, na Cultura FM e também pra você ouvinte da Band FM porque neste exato momento nós iremos fazer um sorteio desta promoção que é um sucesso! Promoção Pix Verde Amarelo! Quem participou, olha, cruza os dedos, cruza os dedos aí. É, durante a semana toda. Tanto na Band FM quanto na Cultura e também na TVC, de segunda a quinta-feira fizemos aí os sorteios, né, os pré-selecionados e hoje juntamos toda essa turma bonita, jogamos no caldeirão porque o plantador vai processar aí quem vai ganhar 500 reais para a nossa... Para a nossa... Audiência! Com certeza! E também 500 reais para os clientes das nossas empresas, dona Mário. Sextou, Mário, tá? Ah, porque eu tô ansiosa, eu quero que fala logo. Tá travando? E também o vendedor que fez o atendimento nas empresas que são parceiras dessa promoção leva 200 reais. Promoção Pix Verde Amarelo! Lembrando que cada programa tem a sua palavra-chave, no caso do TVC agora é México! Foi bom você falar, viu? Foi ótimo você falar, porque o pessoal ainda pergunta qual que é a nossa palavra-chave. É México! E falando em palavra-chave, eu acho que vai ser a torcida do México que vai ser. Vamos lá, então? Coloque o computador para processar os nomes dos pré-selecionados. Porque é no 3, no 2, no 1! Vamos saber o grande vencedor ou vencedora? Olha lá, vai sair nesse momento. Aê! Ana Kelly Chaves de Souza, do Jardim Dourados. Repete pra mim, por favor? Ana Kelly Chaves de Souza, do Jardim Dourados. E ela colocou a chave Holanda no programa Manhã Show, que é apresentado pelo meu amigo Beto Silva. Ana, ó, acaba de levar 500 reais a nossa produção, irá entrar em contato contigo. Ô, delícia, hein? 500, na sexta-feira, Israel. Nossa, na sexta-feira, 500, hein, ó? Ô, Ana, terça-feira você vai estar aqui pra retirar. Ah, é mesmo? Pra retirar o Pix. Então, eu queria falar pra você, convidar o Israel pro próximo final de semana, um churrasco aí na sua casa. O que você acha? Demorou, demorou. Parabéns, Ana Kelly. É, Chaves de Souza, lá do Jardim Dourados. Alô, Jardim Dourados, tá esperando o quê pra participar? Fácil, fácil, não é mesmo? Beto Silva estará conosco na próxima sexta-feira. E a palavra chave foi Holanda. Porque agora, diga. Olha, só uma pergunta. É, o Beto Silva já é o segundo, não é? Segundo? Olha, dois... Eu acho que já é o segundo que sai. Ou foi pro Rodrigo? Não, o Rodrigo foi na semana passada. Mas era a Band FM também, né? Era a Band. Foi sim, é duas vezes o Beto. O Beto foi o primeiro sorteado aqui. Foi uma vez o Rodrigo. Foi o Beto agora e o passado foi vocês. Ah, muito obrigada, meu diretor. Muito obrigada. Mas, ó, é que o Beto e o Rodrigo são da Band FM. Então, o que eu ia falar? O pessoal da programação aí da Band, ó, fica ligado. O Band tá com sorte. E aí, pessoal da Band FM. É isso aí. O Rodrigo toca todos agora o Beto Silva. Vamos então para agora os clientes das empresas, diretor. Por favor. O aplicador processando aí a galera. 30, 40, 50, 60%, 70, 80, 90. Vamos lá. Valdeci Caliço de Souza. Do Nossa Senhora Aparecida, vendedores Odilon e Paulo, da PJ Performance Center. Olha que legal. O Valdeci acaba também de levar 500 reais. Olha aqui, mas aqui são dois vendedores. Vai dividir então, né? É, 200inha. 100 para cada um. E o pessoal da PJ Performance Center, muito obrigado por fazer parte dessa promoção que é um sucesso. E o Odilon e o Paulo, cada um aí, ó, vai levar 100, porque 200, vocês dividem aí entre vocês. Ou melhor, pega o 200, vai os dois aí, curtir aí o final de semana. Exato. Tá certo? PJ Performance Center é uma das empresas que estão participando desta promoção. E o Valdeci, por ter feito aí o serviço ou compra de um produto na PJ, acaba de levar 500 reais. Obrigada por acreditar, viu, Valdeci? Obrigada. Isso também tem na polícia, né? Sim, todo mundo vem na terça retirar e aí já chegam os nossos convites. Agora, Mari, sempre aquela pergunta que surge em nosso WhatsApp. Eu continuo participando? Com certeza, claro. Quem participou lá na nossa primeira semana continua até no final da promoção. Porque essa promoção vai até o dia 16 de dezembro de 2022, no último dia da Copa do Mundo. Então participe você também, certo? Certo. Muito bom, então. Vencedores, todo mundo ganhou. Você que você me... Achei que você... Tá vendo? Você que tá me deixando no maco agora. Não, né? Tá vendo? Agora...